Ei, sem DJ Bajo Zé Fiei Uuuuh, solta porcaria Uuuuh É DJ Bajo Bajo da PTA Vai tomando sem parar Vai tomando sem parado Vai tomando sem parado Maravilha Este é o próprio Zé Fiei Isso é o seu açúcar, mulher anners Ent 75 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.